Parte 3 do episódio 70 de Escrivistolete quando lança, episódio atrasado, mas eu vou falar pra vocês que dia vai sair um novo episódio. Só que antes, já aproveita e já se inscreve nesse canal, pra ajudar a chegar com 400 mil inscritos. Esse é um dos maiores canais de Escrivistolete que tem aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito, tá vacilando demais, meu amigo. Se inscreve aí. Aproveita e já vai lá no Instagram e me segue no primeiro link da descrição. Quero agradecer de todo mundo de coração que foi lá no vídeo de ontem e me seguiu. E é claro, como prometido, quem me seguiu no vídeo de ontem está aparecendo aqui agora. Todo mundo aí, tamo junto demais, muito obrigado. Clica no primeiro link da descrição e segue pra se aparecer no vídeo de amanhã. Agora sabendo de tudo isso, o episódio 70 parte 3 tá atrasado, mas tem uma explicação pra isso que poucas pessoas perceberam e eu vou explicar pra vocês agora. Meus queridos amigos, hoje faz um ano que a gente tem Escrivistolete. O primeiro episódio foi postado exatamente hoje, no dia 7 de fevereiro de 2023. A gente tem um ano de Escrivistolete. E se não fosse por essa série criada pelo The Fuck Boom, a gente nem estarei aqui hoje. Me fala aqui, em qual episódio você conheceu o Escrivistolete. Comenta aqui qual foi o episódio que você conheceu, se foi alguém que te apresentou. E quando você conheceu o meu canal. E óbvio, quanto tempo você já é inscrito aqui nesse canal pra dar coraçãozinho no seu comentário. Sobre o novo episódio, como eu falei pra vocês, o tempo de 10 dias seria exatamente no dia 4 de fevereiro. Que daí a gente teria 10 dias de um intervalo para o outro de Escrivistolete. Mas como eu avisei pra vocês, provavelmente o The Fuck Boom poderia fazer algo muito especial. Porque hoje a gente completa aí um ano de Escrivist. E faria bastante sentido se ele publicasse os spoilers hoje pra soltar o episódio amanhã. Ou se ele publica o episódio hoje. Eu falei pra vocês que isso teria alguma lógica. Ou se ele postasse algo especial. Um vídeo de agradecimento. Um remake do episódio 1. Enfim, a gente discutiu várias e várias possibilidades. O atraso, ele é aceitável assim. Dado todo o contexto. É uma série muito popular, muito famosa. Então sim, eu acredito que tem que ser exaltado. Um ano dessa série que foi criada. E provavelmente, dado o atraso, foi exatamente esse. Então não se preocupem. Caramba, aconteceu alguma coisa muito difícil com o The Fuck Boom. O cara sumiu. Fiquem relaxados. O The Fuck Boom, ele segue trabalhando no Source Filmmaker. Então não é algo nada muito alarmante. Vamos ficar bastante tranquilo aí. Porque hoje a gente completa o ano de Escrivist. Vai ter provavelmente muita coisa interessante agora vindo pra Escrivist. Como eu falei pra vocês em vídeos anteriores. O The Fuck Boom já teria avisado. Que os episódios 70. Ou seja, a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Se houver. Seriam mais demorados pra sair. Provavelmente a parte 3 já está pronta. Mas ele tá fazendo os ajustes. Principalmente porque ele quer postar perto ou depois do dia do aniversário de Escrivist. E depois que sair esse episódio 70. Quando o episódio 70 acabar. A gente finalmente entrará com episódios que vão vir muito mais rápido. Isso é o que o próprio The Fuck Boom falou. Então nada com muita larga. Como eu falei pra vocês, eu gostaria muito de ver um remaker do episódio 1 de Escrivist. E de todos os episódios, eu acredito. Porque como eu falei pra vocês anteriormente. Eu comecei a ver Escrivist quando eu tava no episódio 15. Mais ou menos. 15, 13. E é claro, a gente volta pro começo. Pra reaver. Eu vi várias vezes os primeiros episódios. Principalmente pra dar contexto pra série. Pra achar algo pra gravar pra vocês. E cara, a diferença de qualidade é absurda. A gente vê que tem muita diferença. O The Fuck Boom evoluiu muito com essa série. E eu gostaria muito de ver o remaker dos primeiros episódios. Do primeiro até o 40, pelo menos. Porque daí ficaria muito interessante de saber. Também quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Os primeiros episódios tem que passar por um remaker. O The Fuck Boom pode refazê-los pra dar mais contexto. Quem sabe aí? Quero saber a opinião de vocês agora. Enfim, agora a gente sabe que os atrasos aí. Pelo menos é o menor dos menores problemas. Hoje é uma data muito especial. Um ano de Escrivist. Vamos comemorar. Vamos aproveitar. Vamos ser muito felizes aí. Que o The Fuck Boom nos traga o episódio aí como presente. Pelo amor de Deus, The Fuck Boom. Faça esse episódio aí pra gente. Não me assusta. Se tiver o spoiler hoje, nem se tiver o episódio. Provavelmente ele deve postar na loja primeiramente o spoiler. Depois ele vai evoluir e postar no Discord. E aí horas depois, ou quem sabe amanhã, já teremos um novo episódio. Beleza? Nunca erramos nenhuma previsão. Seguimos com o mesmo paradigma aí. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês. Clica um desses três vídeos que tá pra sair aqui na tela. Todos estão incríveis. É sério. Clica um desses aí. Assiste pra você continuar vendo o Mr. Rogério. Youtuber completo. É com o Mr. Rogério. Se inscreve aí pra gente chegar a 400 mil inscritos. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Tchau, tchau.